Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo, é o que eu estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net Pessoal, lembrando o código C4 ativo e formulário na descrição Pessoal, o Discord também tá na descrição Hoje eu vou tá abrindo o sorteio semanal lá, cara Vão ser ao todo 20 dólares lá no sorteio do Discord Pra 10 ganhadores Então entra lá no Discord pra tá ganhando Vai ter que ficar de 3 dólares, de 2 e de 1 dólares, beleza? Entra lá pra tá participando Mano, nós temos 5.200 dólares hoje aqui E hoje eu vou vir aqui abrir a caixa, nova caixa de faca novamente Temos muito saldo e eu quero abrir muito essa caixa aqui, uma por uma, bora lá Essa caixa ultimamente tem dado muito bom pra gente No último vídeo foi nela que a gente tirou esse profit insano E quem sabe hoje novamente Começamos, é, perdemos ali, cara Praticamente o bônus ali do código Um pouquinho do bônus ali Se depositar aí 280, você teria uns 400 dólares ali Com o código C4, então Elas por elas Uma Falcon Doppler Beleza, agora É, cara, continua perdendo mais ou menos o bônus ali Não seria prejuízo não Seria mais ou menos o depostado pra abrir uma caixa dessa Então por enquanto Está ótimo Tá, essa daqui seria um prejuízo Essa daqui seria uma péssima abertura Pra essa caixa ser um prejuizaço Vamos lá O que que vem agora Passa, 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 passa Hum, não passou mais Perderia o bônus Porém pagaria a caixa novamente Então enquanto tem agora um prejuízo só Teria tido nessa caixa Tá, acho que são dois agora Hum, é Prejuízo Não seria muito prejuízo Mas seria prejuízo sim Vamos lá, vamos mais Beleza Essa daí se paga sem dúvida 469, beleza Seria um profit Cara, muita faca boa nessa caixa Tem muita faca ruim também Mas normalmente É, normalmente não vem as ruins Agora veio Até por enquanto veio duas ruins Duas Casey Harned E não foi tão ruim Igual na outra caixa que vem Você paga 300 e vem 60 Essa daqui ela é bem mais interessante Por enquanto É Agora, essa daí foi bem ruim Não, 180 Não foi tão ruim não 180 de novo Beleza Agora foi dois prejuízos seguidos Vamos ver aqui agora Tá, prejuízo Prejuízo Vamos ver Podia ficar na Butterfly Seria um profitzão Essa daí pagou Se paga sim 421 Cara A gente vai ficar um pouco No prejuízo talvez Porque não veio nenhuma faca muito cara Veio alguns prejuízos E umas facas mediana Mas eu acho que a gente ainda Cara, eu acho que a gente não fica No prejuízo Por abaixo do bônus Talvez Vamos ver aí Eu acho que a gente ainda Não tá no prejuízo Ou talvez esteja Né cara É, não Estamos sim Eu acho que hoje Não foi o dia Essa caixa não deu bom pra gente Cara, tamo com 3 de 300 Cara, se a gente vir aqui A gente tá com 500 Esse código C4 E depositar as 3 de 300 A gente teria 4 de 600 Então prejuízo Cara, pra gente ter 5 de 200 Tem que depositar 3 de 800 Então sim Seria um prejuízo sim 3 de 700 aí Seria um prejuízo Cara, contando com o brinde Com esse valor Depositado Não, não seria prejuízo Até porque essas facas São mais caras fora do site Então Não seria prejuízo Teria sim saído daqui Com Com um profit considerado Mas é aquilo É a caixa Essa caixa de faca Ela é bem melhor que as outras Eu considero Tem caixas bem pior no site De faca, tá Essa daqui pra mim É a melhor de todas Disparada Eu não gosto dessa caixa aqui E mano Vamos fazer o seguinte Vendi ali 219 Vamos tentar pegar aqui Uma salp aqui Pra dar uma Recuperada Bora lá Essa salp sempre salva a gente Tá de 500 dólares agora Ou seja Ela diminuiu um pouco o preço Em várias esquinas A gente caiu de preço Aí Teve um reajuste grande Aí Então Fica mais fácil de ganhar Vale menos Mas fica mais fácil De ganhar Aqui Aumenta a porcentagem Vamos ver E agora Não Por enquanto não Cara, 200 dólares Tem que vir em uma Tem que vir em uma É difícil É difícil Mas Sempre salva a gente Essa caixa aí Não Veio uma Beleza Beleza Aí ó Pegamos uma Já transformou 200 em 540 Tá ótimo Se vir mais uma Agora nessa última Seria insano Seria 200 em mil Mas Quem sabe né Bora lá Oi Oi Ficou perto Ficou perto Ficou perto Ficou perto Ainda tem alguma chance Essa aqui Então dá até pra gente vender 20 dólares 20 dólares É bem difícil Mas Às vezes acontece Gosto de riscar nela Que às vezes Vem uma skin bem cara Mas Ela normalmente É prejuíza Essa caixa Que é cima De 20 dólares É uma caixa Full win mesmo É por enquanto Só prejuízo Nela É prejuízo De novo Prejuízo De novo Manda rápido Agora Prejuízo De novo É É aquilo Bitcoin Acima de 20 dólares Ela é muito Difícil da Profit É uma caixa Que eu não recomendo Nem um pouco Acima de 20 dólares Até 3 dólares Até uns 9 dólares Compensa Bitcoin Acima disso Cara É muito difícil Tirar Profit Nela Você tem que dar Muita sorte Acontece Acontece Mas Eu não arriscaria Tem outras caixas Bem mais confiáveis No site Bem mais seguro De você Ir atrás De um Profit Beleza É isso Então Gai Código C4 Formulário Na descrição Entra no Discord Participar do sorteio É isso Então Valeu Falou Fui